Depois de 21 anos, a Juliana Paz não tem mais contrato fixo com a emissora de TV que ela trabalhou nas últimas duas décadas, né, Fabiola? É, então, ela contou que o contrato dela não tem mais contrato fixo com a Globo, a Juliana Paz. Ela trabalhou lá por 21 anos, ela até fez um post de despedida. Agora ela vai ser contratada por obra. Se fizer novela, ela ganha, senão não tem mais contrato. Não tem mais salário mensal. Não tem mais salário mensal ali fixo, né? Ela diz que não tá desempregada, que ela vai fazer outras coisas, né? Já tem outros trabalhos aí. Inclusive, ela já deixou uma novela gravada, né? E tem outros projetos em vista. Não renovaram o contrato da Juliana Paz. Juliana Paz.